CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Em Centro Universitário Unigrã Capital. Somos os melhores. Somos Unigrã. Tudo bem, Adilson? Tudo bem. Bom dia pra você. Bom dia e bom dia também resolvido a CBN Campo Grande. O que está pegando nos bastidores da política aí agora é a chamada janela partidária. Que é o troca-troca. Resumindo, é o troca-troca de partido pra poder se organizar aí pras eleições municipais de 2020. Detalhe, o PSD é o partido que está com o imã mais forte. É o que parece. Porque o PSDB, que é o partido do governador, que em tese seria o partido que poderia atrair muitos vereadores pras suas fileiras. Mas não, em Campo Grande particularmente, o PSDB do Reinaldo Zambuja, com a bancada de seis vereadores, que é a maior bancada, a bancada majoritária, poderia perder... Três vereadores. É, dois vereadores, a princípio, já estão confirmados, né? Confirmados. Que seria o Salineiro? André Salineiro, que foi campeão de voto na última eleição. Exatamente, André Salineiro, ele vai pro DEM. Já anunciou, falamos isso aqui. Já anunciou e já vai ao DEM. E, aliás, nós antecipamos isso aqui lá atrás, né, naquela conversa. E é com a missão de disputar, de enfrentar o prefeito, né? E o outro seria o Antônio Cruz. Só que o Antônio Cruz vai pro PSD. O PSDB pode atrair o novo, outros vereadores ainda. Sabe? Era um cenário inimaginável, até pouco tempo atrás, viu, Gineza? Por se tratar do partido do governador. O PSDB, como falei pra você, poderia ser a legenda mais cobiçada, entendeu? E não tá sendo. Pode ser que no interior isso pode acontecer. Até porque a gente já falou aqui também que o governador não tem pretensão de lançar, pelo menos até, por enquanto, candidato à prefeitura. É, hoje o PSDB tem 47 prefeitos de 79. Exatamente. Mas dois vieram recentemente, fortalecendo. Quer dizer, no majoritário, o PSDB é muito forte pra disputar prefeituras. Mas, porém... Mas será que consegue reeleger 47? Ai, é difícil dizer, né? Pois é. Pra você ver, então, é um partido que tá inchando, né? Só que o PSDB tem 47 prefeitos. Não vai lançar candidato em duas principais cidades. Campo Grande e Dourado. Dourado. Entendeu? Então, e o partido-alvo de alguns viradores é o PSDB. O PSDB, por exemplo, tem dois viradores hoje, só. O Chiquinho Telles e o Fritz. Mas tá, tudo indica, tá sendo negociação aí pra entrar o Otávio Tradi, o Cruz, o Cury, o Uliamaksud. Ou seja, é o PSDB pra desbancar o PSDB e se tornar a maior bancada na Câmara Municipal durante a Câmara Eleitoral. Era isso que eu ia te perguntar. Pelas suas contas, caso se confirme essa migração de candidatos hoje, de vereadores hoje que estão em outros partidos e venham pro PSDB, e caso eles tenham sucesso aí na reeleição, o PSDB pode se tornar a maior bancada na Câmara. Exatamente. Aliás, o PSDB pode entrar, pode, entrar na Câmara Eleitoral com a maior bancada. Já pode começar a Câmara Eleitoral com a maior bancada. Mas por que isso? Por causa que o prefeito tá disputando a reeleição, não tem mais coligação da proporcional, e os viradores querem se acomodar num partido que venha garantir a reeleição dele, pelo menos. Só que isso aí, pode ser até um tiro no pé, porque vai enxor o partido também. A disputa fica maior. Fica maior, entre eles, inclusive, o partido fica maior. O Salineiro deve ingressar, como disse, com a missão de enfrentar o prefeito, Marco Strade. O Cruz entraria no PSDB para reforçar o palanque do prefeito e também garantir a reeleição dele, em tese para tentar garantir a reeleição dele. Então, olha, vai ter o jogo, tá aí. E o João, o presidente do PSDB, o João César Mato Grosso, ele tá preocupado que tá perdendo o vereador, mas ele disse, eu estou negociando, né, conversou com outros vereadores, pra trazer pelo menos três, se eu vou perder dois, mas quero trazer três. Mas quem? Quais são esses vereadores? Não posso dizer porque, pra não atrapalhar as negociações, se entender agora, tá em segredo. Ou seja, se ele anunciar alguém que pode, se vem outro, vem e toma força. Tá igual a investigação policial. Não posso falar ainda pra não atrapalhar as investigações. Exatamente. Às vezes que tá acontecendo. E essas definições, você acha que deve acontecer? Não pode demorar muito pra acontecer. Não. A janela abre agora, dia 5 de março, e vai ter 3 de abril. Então, dia 5 de março já vai ter um cenário muito mais... Já começa 5 de março. É, mas a gente já vai ter um cenário mais nítido, né? Lógico, vai ter. E até 3 de abril, você vai ter tudo definido já. Ok. Conversei aqui com Adilson Trindade, falando aí dos bastidores da política em destaque aqui no CBN Campo Grande. Adilson, muito obrigado. Obrigado a você, Ginês, e obrigado aos ouvintes da CBN Campo Grande. A gente vai se falando. CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. E Centro Universitário Unigrã Capital. Somos os melhores. Somos Unigrã. Amém. Amém. Amém.